Maracatu Maracatu Elefante Chegou Maracatu Elefante Chegou Maracatu Elefante Chegou Chegou Perto do palio Sovereiro Principal em cores e fé da nação Rejaga a bolsa rainha Abatindo o rosário Depois da coroação Rejaga a bolsa rainha Abatindo o rosário Depois da coroação Chegou Maracatu Elefante Maracatu Elefante Elefante Maracatu Elefante 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 E E Elefante Elefante As questões a ganhar, venha nação e pausante Sabe a mulher caindo, nação, cantar a hora, mamãe e anociante Oh, 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 vai com essa velha no madrugue do tambor Oh, 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 vai com essa velha no madrugue do tambor Oh, oh, Maracadinho o blatote chegou Temos um paio da coqueira, que veste morre pelas e perda nação Tome a raposa ganha, que foi pro latério, depois da correção Tome o maná, que foi pro latério, depois da correção Chegou o maracadinho no império de vem Maracanã é de chão caramal, tipo Maracanã do Império Irmão Maracanã é de chão cantor, mas veja, veja e vou te ligar Maracanã é de chão caramal, tipo Maracanã do Império Irmão E o Maracanã, olha o quanto eu ensinou Maracanã é de chão caramal, tipo 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 Marac Oh, 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 Maracassu era forte e chegou Perto do palho da floreira Este mal em coelho, em vez da nação A morte é a porta da rainha A partir do rosaio, depois da coeleração A morte é a porta da rainha A partir do rosaio, depois da coeleração E com o Maracassu é o inferno de mel Maracassu é o seu caravão E com o Maracassu é o inferno de mel Maracassu é o seu caravão